Música Terei a paz se não tivesse sangue Se o coração não conseguisse trabalhar Esqueceria tudo do começo E viveria toda a vida sem pensar Não tomaria tantos comprimidos Pagaria que me dessem pra fumar Talvez tudo fizesse algum sentido Talvez o que é sentido possa se apagar Apaga no meu coração As vagas de um tempo atrás O estrago que eu não sei viver O estrago que o tempo faz Eu tento me esconder em ar aberto E ter por perto que me abraça sem cobrar Os comprimidos não me compreendem E não esqueço que paguei pra apagar Eu queria estar no teu lugar agora Só vai entender como é viver de fora Eu queria estar no teu lugar agora Estrago a entender como é viver de fora Me diga que não quer sair Se tem a chave pra entrar E resolveu a emoção 200 mil menos E sabe como é viver de fora Ou, 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 ou E sabe como é o que é saved Ou, 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 entre O anil現在 sabe como é viver de fora Mas diz por que tu vais embora Mas diz por que tens dado medo Se não acorda cedo Nem trabalha, escuta ou namora Mas diz por que chegou a hora Agora que eu venci meu medo Te pego aqueles dedos Pra dançar enquanto o sol demora Vai chegar trazendo a aurora É a luz que cega e me dá medo Sempre como um torpedo Eu desfito, eu vou no mar de lençol A rota, a rota história Eu te mostro as telas 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 E eu te mostro as telas Não vai sonhar Eu te mostro as telas Eu te mostro as telas Corra na praia do nosso chão Eu sei que tu vai rir Eu sei que tu vai aliviar Eu sei que tu vai me dizer Eu sei que tu vai me dizer Sobre o mundo pra cá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sei que tu vai me dizer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se você não tivesse sangue, se o coração não conseguisse trabalhar